Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei por que que eu fico feito um pouco Sempre caiu no teu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Agora eu sei por que Você mudou sua atitude Agora eu sei por que Você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Para que continuar agindo assim? Para que continuar agindo assim? Eu vejo você gritando pra mim Que tudo isso volta pra você Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi Te convencer O amor que eu sinto aqui É tão real E eu não quero mais Te ver sofrer Me ter a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você E com você eu vou além E com você eu vou além Não vou ficar mais com Me ajuda! É incrível! É incrível! É incrível! Te rende o meu mar, teus olhos podem ver O amor acontecer e não é ilusão Segura a minha mão e vamos viajar Pra ver o som brilhar pra gente Diz que já é tarde E não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em parte Sem tua metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sofrer Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Olha, canta! Viu! 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 E eu sempre fui apaixonado por você Eu sempre fui apaixonado por você E eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Reinventar Respondecer O que não amagou Nem o nada doão Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Parurau 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 Parurau